Uma coisa é certa, principalmente na linha Fiat, esse sistema TRW que a gente usa aqui nas caras de direção Ou já teve problema, ou está com problema, ou vai ter problema, ele vai vazar Galera, em relação a limpeza do sistema hidráulico, tem dois jeitos Um você pode fazer somente retirando ali na seringa a parte superficial do reservatório E a outra seria acionando ali a chave, com duas pessoas é até mais fácil Que você retiraria o óleo da parte interna Tem gente que diz que o recomendado é somente a parte de cima, a do reservatório Tem gente que já fala que se você não retirar a parte interna, você contamina um óleo novo Enfim, você escolhe, não estou recomendando nada, você faz do jeito que você achar necessário Faz mais sentido você tirar todo o óleo que está dentro A dica é você não deixar entrar ar no sistema, para que a bomba funcione sem óleo nenhum Então é só ter cuidado, se for fazer sozinho, dá só um toquezinho na chave Se for com dois é mais fácil, não deixar o óleo baixar demais E pronto, use três litros aí para você ter a condição de tirar todo o óleo, limpar todo o sistema E aí é show, dificilmente você vai ter problema com o carro de direção Principalmente desse carro aqui, Palio, Siena, Strada, essa linha Fiat que usa esse modelo da caixa TRW Pessoal, olha a condição do fluido, é que se pode chamar isso de fluido de direção hidráulica Se você tiver uma seringa dessa, use aí, você já consegue extrair sem derramar, sem mexer aqui no reservatório E detalhe, esse fluido ele é inflamável Esse aqui é perigoso você mexer com o motor quente ou com o carro funcionando Tem que ter esse cuidado aí, esse fluido ele pega fogo Depois de retirar a parte do reservatório A gente já vai providenciar aqui a sangria, a extração do restante que está nas mangueiras Pessoal, nenhum fabricante recomenda você retirar e fazer troca do fluido hidráulico A maioria diz que não tem necessidade, que você só tem que olhar, verificar, completar Pessoal, aqui o ideal é que você tenha duas pessoas Aí você coloca aqui, você tapa aqui a saída do reservatório com algumas Que é um cabo de vela cortado, você tem ideia, o cabinho de vela lá E aqui você pega a mangueira aqui do retorno e até um baldezinho aqui, qualquer garrafa pet E aí eu recomendo que você tenha pelo menos uns 3 litros para colocar E fazer esse processo aqui para tirar o óleo sujo Para fazer essa transição do óleo velho para entrar o novo e que não fique ar no seu sistema Balde, olha Olha lá Ele está dando a partida e fazendo essa troca Você pode com duas pessoas, você pode ir funcionando e fazendo esse procedimento imediato Aqui ele está dando a partida para que você consiga fazer sozinho em sua casa Então assim, como está sendo feito, o ideal é que você tenha duas pessoas para te ajudar Então olha, baixa o óleo lá e entra o óleo velho aqui Então ele está só dando a partida para que o óleo baixe É só dar um toque na chave para que o óleo baixe e você consiga fazer a reposição Não deixe entrar ar na bomba não, senão vai dar pau na sua bomba aí Já está limpo aí, não precisa mais, 3 partidinhas já era Aí, quer colocar mais não? Não, é o último Só 3 Aí o óleo já saiu, aí ele deixa vazio para quando você retirar a mangueira aqui não derrame o óleo Mas o sistema está cheio pessoal, o sistema de óleo aqui da mangueira está tudo cheio Só o reservatório que está vazio Porque senão quando você for retirar aqui vai derramar o óleo todo É só voltar a fazer o encaixe Aí pronto, já encaixou Se você não tiver esse alicate que é a ferramenta adequada, você pode usar uma turquês Ou um alicate aí mais específico Que ele consiga fazer esse trabalho para você não ficar sofrendo aí Agora é só completar E pronto Derramo que é aí 100% Beleza? Se essa dica foi para vocês, deixa o like Comenta aí Se você gostou Se não gostou, pode dar o dislike Tamo junto, até a próxima Valeu!